Então tá, então vocês pediram pra gente comentar sobre treta, porque a literatura agora virou isso, agora virou comentário sobre treta na literatura. E agora nosso trabalho se resume a isso. Então vamos. No vídeo de hoje eu vou comentar a mais recente controvérsia aí na cena literária brasileira, que é pequenininha, que carece de um mucilom ainda. E eu vou tentar fazer isso de uma maneira muito séria, eu acho que em respeito às partes envolvidas, mas também porque eu acho, porque eu fiz um outro vídeo comentando sobre quando aconteceu aquele caso lamentável entre o Stefano Volpi e o crítico da Fúria, Luiz Maurício Azevedo, porque eu acho que aqui ficou mais grave. Eu acho que aqui agora a coisa ficou realmente séria e a gente agora precisa falar o que acontece, porque talvez até não falar seja até uma conivência com esse assunto. Então vamos lá. Pra quem não acompanha nada, o Itamar Vieira Jr. recentemente publicou o último romance dele, que é O Salvar o Fogo, saiu pela Todavia. Era um livro super aguardado, saiu em uma edição de capa dura, vendeu 35 mil cópias na pré-venda, muito em parte por conta dos... muito em parte, completamente em parte por sucesso do Tortorado, que foi o outro livro que ele escreveu, que ganhou, enfim, prêmio Oceanos, e vendeu, sei lá, 300 mil cópias aí. Bom, e tava todo mundo meio que na expectativa de saber como é que seria, né? Porque essa é uma coisa normal de mercado, assim, toda vez que alguém estoura, assim, né, um sucesso de público e ganha prêmios, caramba, quatro, as pessoas sempre ficam esperando a próxima obra da pessoa pra ver como é que vai ser, né? Se vai superar, se vai ser a mesma coisa, se vai ser pior, né? Se a pessoa é um one hit wonder, né? Enfim, todo esse negócio. Legal. Saiu o livro e saiu um texto na 451, que é a revista dos livros, né? Que é um texto da... como é que é o nome dela? Da Lígia Diniz, tá? A Lígia Diniz escreveu um texto chamado Espírito do Tempo, e aqui a gravata diz Itamar Vieira Júnior dá centralidade a personagens à margem do estado, mas seu novo romance, Salvar o Fogo, perde ao recorrer a expedientes gastos da literatura. E ela fez uma explanação, atacando problemas que o livro tem. Não atacando o livro, não atacando a história e, principalmente, não atacando o teor, né? Enfim, a temática e todo o comentário antirracista que o livro tem. Enfim, eu não li ainda o Salvar o Fogo, tá? Inclusive, bom que se diga, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre os méritos literários do Itamar Vieira Júnior ou sobre a qualidade de Salvar o Fogo, ou sobre o Torturado, nada do tipo. Isso aqui eu vou comentar apenas o que está sendo debatido fora das páginas dos livros dele, tá? O que acontece? Esse texto saiu, tá? Foi um dos primeiros textos, inclusive, sobre Salvar o Fogo, e foi logo um texto negativo. O Itamar Vieira Júnior, que além de ser escritor de livros, também tem uma coluna na Folha de São Paulo, ou seja, tem um grande megafone, um grande espaço na mídia nacional para falar o que ele quiser, ele fez um texto em resposta a esse texto aqui, né? Esse texto aqui só para situar vocês cronologicamente. Esse texto da Lígia saiu no dia 21 de abril de 2023. E quando foi no dia 27 de maio de 2023, um mês depois, o Itamar escreveu um texto na coluna dele, que tem o título E aqui na gravata diz, Esse texto se deve à força humana que o jogador revelou com o seu gesto. O que tinha acontecido aqui? Não fazia muito tempo. O Vini Júnior, que é um jogador de futebol do Real Madrid, tinha sido vítima de ataques racistas por parte da torcida, né? Na La Liga, que é a liga espanhola de futebol. E me parece que já é um traço recorrente, inclusive, sintomático aí dessa liga espanhola. Os torcedores, volta e meia, fazem ataques racistas aos jogadores. O Vini Júnior sofreu esse ataque, tá? Assim, que haja textos antirracistas, que haja comentários antirracistas e que haja uma constante presença da luta antirracial na literatura, no jornalismo, qualquer outra coisa. Isso é de extrema importância, galera. Isso aqui não está em discussão também, tá? Isso aí precisa ter. Precisa ter, e principalmente no caso do Vini Júnior, a coisa fica mais evidente por duas coisas, né? Primeiro, por uma lógica liberal, né? Que as pessoas acham que quando o cara tem dinheiro, né? Que ele não vai mais sofrer racismo, né? E aí a gente vê, e fica claro pra todo mundo, fica patente, que não é uma questão de classe social. É uma questão de cor de pele mesmo. E é só isso, né? E fica evidente também porque o Vini Júnior, ele foi atacado no estádio, não porque ele é um jogador ruim de futebol, mas pelo contrário. Porque ele é um jogador muito bom de futebol, e a torcida não tem o que atacar ele, e ataca a raça dele, né? Então, assim, é o que a gente chama, né, nas retóricas da vida, de argumento adomine, né? Adomine, que é o argumento, quando você não tem argumentos pra atacar nada que tanja a performance. As pessoas se atacam à pessoa, né? Não os argumentos, não qualquer outra coisa que esteja ali pra ser criticado, mas, assim, à pessoa, né? A pessoa que falou. Tá bom. Então, Itamar começou esse texto falando sobre esse caso do Vini Júnior, que, de novo, é muito sério e precisa ter toda a repercussão que ele teve, tá? Só que acontece uma coisa muito esquisita, a partir do meio do texto. Ele para de falar do Vini Júnior e começa a falar dele mesmo. Ele fala assim, olha, eu também fui vítima de racismo, e ele começa a mencionar, né? E aqui fica claro pra todo mundo que conhece o texto da Lígia, porque é claro que tá aqui, é o texto dela que está em jogo, tá? Ele colocou aqui, É claro que eu esperava racismo por minha insubordinação de continuar a escrever. Esperava que alguém me lembrasse, como o professor Branco, que ele mencionou em alguns parágrafos atrás, que meus pés jamais deveriam ter deixado a senzala. Aí ele diz, passa um parágrafo e ele diz, O pacto da branquitude é implacável. Mesmo quando você não o nota, ele se faz presente. O editor Branco escolhe a crítica branca pra resenhar um romance atravessado pela raça e pelo colorismo. Eles precisam nos lembrar que na literatura brasileira não há espaço para nós, então o pacto é deixar a avaliação entre eles. Um livro conquistar um bom número de leitores, como ocorreu com o quarto de despejo ou torturado, ainda vai. Mas dois já é demais. Então assim, o que acontece? Ele falou aqui, O editor Branco escolhe a crítica branca pra resenhar um romance atravessado pela raça e pelo colorismo. Ele tá se referindo à Lígia, e ao editor da 451, que eu acho que é o Paulo Werneck lá, que é branco, e a Lígia também é branca, e em todo o texto do Itamar, esse acaba sendo o único argumento que ele tem contra a Lígia. Ele não rebate os argumentos dela apontando falhas na argumentação dela. Ele faz o ad homine, ele faz exatamente aquilo que os torcedores do Real Madrid estavam fazendo contra o Vini Júnior. Ele ataca a pessoa justamente porque a pessoa tá ali. E é bom que se diga, a Lígia é uma pessoa extremamente qualificada pra escrever crítica, ela é professora de teoria literária da UFMG, doutora no assunto, enfim. Então é uma pessoa que tem gabarito. E mesmo assim, e mesmo que tivesse todo o gabarito do mundo, se você sempre, se tiver a instrumentação crítica suficiente, você pode argumentar contra. E aí, a pauta pública vai definir quem é que vai, quem é que tá certo, o que faz sentido, o que não faz sentido. Isso aí tá tudo certo. Nenhuma professora que seja muito gabaritada é intocável. E eu acho que é isso que a gente precisa falar no vídeo de hoje. Ninguém é intocável. Não existe vaca sagrada, não existe crítica definitiva, e não existe livros que estejam acima da crítica e do bem e do mal. Isso não tem porquê. Então assim, a Lígia fez ali o texto dela com os argumentos que ela viu e que ela achou que fazia sentido colocar no texto, mas o Itamar não rebateu nenhum desses argumentos. O Itamar só falou dela, falou que ela é branca e que ela foi escolhida por um editor branco para escrever sobre o livro dela. E assim, eu falo isso com uma certa preocupação porque a gente vê e depois, tem coisas até que eu nem sabia, mas por que esse comentário do Itamar causou um mal-estar tão grande entre todo mundo que se propõe a levar a literatura a sério e a analisar os livros com atenção e com carinho e não ficar tentando só desmoralizar a pessoa porque a pessoa escreve. Aliás, a Ligia não fala absolutamente nada sobre a pessoa do Itamar. O Itamar é que está se colocando na frente do livro dele. Ele está falando assim, você está atacando o livro, você está me atacando. É o famoso personalismo. E aí o pessoal até lembrou na época que saiu esse texto de uma outra crítica que saiu na época do Tortuarado de uma mulher que é do Intercept que é negra eu não vou lembrar o nome dela agora a Fabiana Moraes e que ela apontou alguns problemas do Tortuarado e ela depois até colocou ali que o Itamar chamou ela no privado e falou assim olha, então você quer que um branco esteja no meu lugar enfim, uma coisa assim. Quer dizer, o modus operandi de como o Itamar age se repete independente se a pessoa é branca ou é negra aqui está de novo ele não está defendendo o livro dele ele está se colocando na frente da obra e dizendo que você não pode atacar o livro senão você estaria atacando ele e ele por ser negro e etc. Então assim, é um ataque a ele e a raça dele o que é uma coisa assim, cara, você mata o discurso fazendo isso, quer dizer, ali já queimou uma mufa para escrever aquele texto sobre o Salvar o Fogo e ele já bateu chamando ela de racista basicamente. Então assim, para a gente aqui no YouTube tudo bem, a gente é youtuber ninguém leva a gente a sério foda-se mas assim, a gente fica falando de livro aqui o tempo inteiro é meio que o que a gente faz é meio que o nosso trabalho eu não posso levar um comentário desse de uma forma leviana, sacou? Porque eu posso ser o próximo da lista quando eu fiz uma resenha eu fiz uma resenha do Tortarado aqui eu gostei do Tortarado falei bem do Tortarado e o Itamar sempre tratou a gente muito bem e agora eu fico meio sem saber se o Itamar realmente respeita a gente ou se ele só fala se ele só trata a gente bem porque eu falei bem do livro dele se eu tivesse falado mal eu ia ser o próximo racista da lista, sacou? E a verdade é que assim, cara, esse tipo de argumento de adiômenis foi chamando de de racista quem não gosta de um livro por detalhes técnicos não pelo discurso antirracista que de novo é importante de novo precisa ter de novo é isso, ok? esse ponto está encerrado é... se as pessoas vão ser chamadas de racista por isso é que não está mais colando essa parada, sacou? Ninguém vai ficar e falar caraca, realmente a pessoa é racista porque escreveu sabe? não é uma acusação que se sustenta e aqui no final do texto o Itamar ainda fala assim então vou contar para vocês os adjetivos que ganhei de uma professora branca em redes sociais simplesmente porque decidi ignorar a cusparada cusparada é foda né cara cusparada é foda Itamar porque assim é uma violência do caralho você cuspir na cara de alguém ou você cuspir em alguém né e chamar uma crítica de cusparada assim não só é diminuir para caralho o trabalho que a gente faz como é também de novo você está se colocando na frente do livro e assim não é você que tem que se defender é o seu livro que tem que se defender né é a sua literatura que tem que se defender e tem que se defender sozinha cara o livro os méritos do seu livro tem que estar lá tem que estar lá sozinhos assim não é você não tem que argumentar contra aquilo que foi apontado como talvez falha no livro depois que o livro está publicado assim eu acho que tudo que o livro tem né nas páginas dele são as próprias armas que ele tem para se defender contra críticas que vão apontar problemas nele enfim então cusparada né foda isso achei achei porra achei bem deselegante cusparada sujeito né alguém inferior que não pertence a sua classe e raça o que também forçado pra caralho porque assim sujeito não é nada disso nunca não tem isso não se escolhe em lugar nenhum cara sujeito é alguém inferior que não pertence a sua classe e raça não existe isso cara sujeito inclusive é um conceito filosófico muito importante é arrogante já ouviu o mesmo adjetivo destinado a outros corpos negros altivos como Jamila Ribeiro Luisa Bairros e Silvio Almeida e preguiçoso mental será que é um insulto xenófono por eu ter nascido e ainda viver na Bahia pô isso aqui foi muito foda também cara porque assim ele bloqueou a Ligia do Twitter e ela falou alguma coisa do tipo assim ele falou assim ah bloqueou e alguém falou assim mas ninguém precisa ficar lendo aí a pessoa que que tá criticando o trabalho dele sendo que assim é como se a Ligia estivesse passando o tempo dela no Twitter falando mal do Itamar assim né então assim ela acho que ela comentou alguma coisa agora eu não lembro direito mas ela falou assim ah o cara tá com preguiça mental de ter que rebater os argumentos alguma coisa assim e daí tipo ele pegou esse negócio e falou assim não é porque eu sou baiano que ela tá me chamando de preguiçoso mental cara sabe tipo porra não dá não dá pra aceitar um negócio desse que é forçação de barra imensa sacou então assim é e você vê assim eu acho que o fato dessa 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 barra estar sendo forçada a esse nível assim né de a pessoa pegar assim preguiçoso mental que é no comentário do Twitter de novo isso aqui não tá no texto da Ligia cara isso aqui não está no texto da 451 sobre salvar o fogo isso aqui é um comentário de Twitter tá e que ele tá reproduzindo aqui de novo num espaço imenso que ele tem na Folha de São Paulo tá a partir do caso do Vini Júnior foi um caso muito sério pra forçar essa barra e que isso isso aqui justamente evidencia a falta de argumento que o Itamar tem pra rebater o texto da Ligia sabe ele tá pegando coisas do Twitter tirando coisas do Twitter do contexto pra poder colocar isso sabe então assim cara é bem preocupante esse tipo de coisa saca é bem preocupante mesmo e assim cara o mais grave de tudo é que é o seguinte isso tudo que tá acontecendo é esse esse embrólio né e esse espaço que o Itamar tem pra repercutir e a Ligia falou aqui né no começo ela fala que logo no começo do texto dele é dela ela fala assim um mês antes de salvar o fogo chegar às livrarias mais de 35 mil cópias já haviam sido compradas em sistema de pré-venda por uma imensidade de fãs do fenômeno Torturado de 2018 no Instagram o perfil Torturaders mostrava que os mais ansiosos já haviam até confeccionado bonequinhas de crochê e canecas estampadas com as figuras da capa do novo romance de Itamar Vieira Júnior diante disso qualquer coisa que uma resenha possa dizer sobre a obra será na melhor das hipóteses irrelevante e na pior a resenha se meterá numa enrascada justamente né foi isso que aconteceu assim porque o que aconteceu ela fez esse esse comentário esse texto de novo cara eu vou frisar isso quantas vezes eu sou preciso sobre o livro e não sobre o Itamar e não sobre o teor antirracista do livro nada sobre isso tá e foi chamada de racista na Folha de São Paulo cara sacou então assim puta de um problema puta de um problema ainda bem que ela é sei lá uma professora uma doutora tem emprego fixo concursada e etc porque assim o que isso aqui poderia dar de merda na iniciativa privada cara sabe vocês tipo sabe essa pressão que a galera faz assim na iniciativa privada assim é oi marca tal então vocês tem um racista no seu no seu no seu meio eu gostaria de saber o que vocês acham disso não sei o que e cara pedem a cabeça da pessoa por uma lógica e aí que tá o ponto central por uma lógica de mercado por uma lógica neoliberal sacou porque assim não é que a empresa que vai demitir a pessoa da empresa da da iniciativa privada porque ela foi chamada de racista acredita que a pessoa é racista ela só não quer ser vista só não quer ficar mal na fita não é isso? então assim e é assim que funciona esse tipo de pressão capitalista o que é muito engraçado inclusive porque a direita acha que isso daí é lacração da esquerda identitária gaysista venezuelana e etc quando isso aqui na verdade é lógica de mercado cara e aí que tá isso aqui é lógica de mercado por que aí que tá? em que se pese as qualidades do Torturado as qualidades de salvar o fogo que de novo ainda não li tá? é importante que se diga que assim o Itamar Vieira Júnior tem um espaço imenso na mídia que é na Folha de São Paulo não é todo mundo que tem coluna na Folha de São Paulo sacou? não é todo mundo que tem coluna na Folha de São Paulo é pouca gente e não existe aprioristicamente nada nos livros dele que coloquem ele num lugar de destaque em relação a outros livros que estão com a mesma com a mesma preocupação temática com o mesmo tipo de desenvolvimento narrativo além do fator mercadológico além do fato de que por toda hora vendeu pra caramba sacou? então assim o que sustenta o Itamar Vieira Júnior na Folha de São Paulo é principalmente de novo pra além dos méritos que ele tem como escritor e etc mas é principalmente o sucesso de vendas e é isso que está pegando aqui e coçando o nosso cu que é o seguinte existe uma lógica neoliberal que já cooptou todo o discurso antirracista do Itamar Vieira Júnior e já transformou ele em produto e colocou ele lá sacou? e é isso que está dando as cartas no nosso debate sobre livro hoje em dia mercado dinheiro capitalismo neoliberalismo sabe? tudo aquilo que é a a a a esquerda identitária ou a esquerda qualquer tipo de esquerda fica batendo nas suas artes nos seus argumentos o Itamar Vieira Júnior falou aqui da 451 é um editor branco botou uma resista branca seu editor também é branco Itamar sacou? você publica pela toda vir bicho saca? nessa hora tudo bem o editor ser branco? justamente está vendo? porque não é essa questão a questão é mercado a questão é neoliberalismo e aí que está e por último eu queria dizer isso é o seguinte em que se pese a gravidade da acusação e a e a e a forma como foi feito o argumento de homens etc que pode parecer meio bobo meio infantil meio inocente eu não acho que isso seja completamente leviano porque eu acho que o objetivo o endgame desse negócio o objetivo final disso daí é calar a voz dissonante é calar a voz dissonante quer dizer vou pensar assim cara depois que o Itamar vira júnior chama alguém de racista na Folha de São Paulo eu vou pensar duas vezes antes de falar mal do livro do cara sacou? e assim e dessa forma você acaba silenciando as pessoas de novo aí volta no vídeo que eu falei lá do do Stefano Volpe e do Maurício quando aconteceu essa história porque assim até voltando nesse caso do Stefano Volpe eu acho que até foi muito mais leve a coisa porque o Stefano não fez nenhuma acusação contra o Luiz Maurício ele só colocou ali pra galera do Twitter massacrar o cara lá sacou? e e aqui o Itamar tá trazendo essa lógica de Twitter pra dentro de um espaço de debate público sabe? que não é briguinha de rede social então eu acho que isso tudo é importante que seja dito porque se a gente se a gente começar a ir nessa onda cara acabou o que a gente faz aqui sacou? então assim aí vai ficar aqui vai ficar esse esse monte de distribuição de abraço grátis na crítica literária e não é esse o trabalho né cara? não é pra isso que serve a gente não é cheerleader de livro velho a gente vê o livro e vê o que é legal e o que não é legal e o que não for legal a gente fala mas a gente fala do livro cara não vai falar mal da pessoa a gente fala do livro sacou? essa parada de falar de falar mal do livro falando da pessoa falar assim ah porque o cara é negro então o cara não pode escrever um livro ou ah é mais um livro de um homem branco então não presta tipo esse tipo de argumento cara não serve pra nada cara pra nada dentro do que a gente tá se propondo a fazer então é isso aí galera apareçam agora no meu velório quando eu for enterrado depois desse texto né? porque aí aparentemente é nesse nível que tá o debate aparentemente fazer um vídeo como esse é uma carta de suicídio não é não? e como eu já tô morto por dentro a gente faz isso né? porque é caro porque alguém de novo né? alguém tem que falar o Agualuz ali fez um texto no Globo chamando a atenção pra esse negócio um texto que acabou muito abruptamente mas eu acho que o fato dele ter feito esse texto eu acho que é um um sintoma de que a coisa passou muito né? do nível né? e que e que esse tipo de de espaço e de debate é tanto o desastre quanto a consequência do desastre saca? então enfim era isso era só isso que eu queria falar se inscreva no canal dê um joia um abraço um beijo tchau 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 tchau